Comemora a Loura Consulta Popular 30 de Agosto, Badala, Rorunres, em Lima. Comunidade Timorua, Nia, Austrália, realiza a celebração Santa Missa. Comunidade Timorua, Nia, Darwin, Austrália, realiza a celebração Santa Missa. Hoje comemora aniversário Loura Consulta Popular 30 de Agosto, Badala, Rorunres, em Lima. Nia, Presídio Russi, Arcebispo, Arquidocese, Metropolitana, Dili, Dom Virgílio Cardear do Carmo da Silva, Estebê, e Igreja, Catedral Santa Maria, Darwin, Austrália. Há foi a celebração Missa e a entrevista Dom Virgílio Ateten, parte da Igreja, na Fatinfo, festividade Batimorua, Ancira, ou de cima, a Eucaristia, a Tubele, ralo, ligação entre Timorua, Ancira, Nia, Besserviço e a Darwin, Austrália. Há preparação, nós vamos a celebração, consulta popular, nini, anebe, a Tumai da Dairma, nesse momento, a Ida, na Bê, a Timo foi a liberdade, a atividade, a Lubuquida, a Orto-seia, a atividade cultural nini, e hoje, no domingo, a Ibra, a Timo foi a liberdade, a Eucaristia da Ida, a Timo foi a liberdade, a Timo foi a liberdade, a Timo foi a liberdade, a convite, a Timo foi a liberdade, a liberdade, a Timo foi a liberdade, a festividade britânica, a consulta popular nínia, só lá, assim, o convite, né? O de mais, a muito gostaria. Estamos a primeira vez, nós, que, a bela mais, a muito, com a comunidade de Timor-Oan, o de bispo, representa a Igreja Timor-Ninian. Estamos lá, mais loura, o de nada pessoal, mais vemos, depois do convite, a partilha, e a Conferência Episcopal Timor-Ninian, o bispo, na rua, nós, foi lá, apoio, toma, acordei-nos-bele, e, a meti-liutã, e, tania, link, tania, ligação, tania, tania, timor-oan-sira, comandar timor-oan, e, a, e, a, e, a, e, a, e, a, darwin. Dom Verzilio, moça, pela, a timor-oan-sira, ato, na fato, inagradece, a mamaroma, no cria unidade, no dar, timor-oan, na fato, infirmá-lo, a nessan cultura, timor-oan-nian, no defende, identidade timor-oan-noi, a religião. A religião é 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 a religião.